Esse é meu rio 15 anos de carreira e se arrisca É isso mesmo, nós temos Temos que ter essa coragem de se arriscar Escrevendo um livro, porque é um risco De todos os lados, ela bota todos os sentimentos No livro e cadê a resposta? É positiva, é negativa? Mas a Kátia Saules É corajosa É uma mulher e tanto, 2 metros de altura ou não? Não, 1,74 Uma mulher e tanto Kátia, a sua carreira artística de repente Por que escritora? Então, olha Fernando, primeiro Era um prazer estar aqui, eu agradeço Muito, eu na verdade A minha formação é em artes cênicas, então eu Venho escrevendo há uns 2 anos E nunca imaginei que fosse ser publicado Mas graças a Deus Tudo fluiu tão bem e a editora de Ostre Comprou a ideia e acho que Falta isso, sabe, um pouco das editoras Acreditarem em novos autores E jovens artistas Que seria bacana, né, esse movimento No mercado e está tendo uma aceitação Bacana, estou bem feliz Teve lançamento, badaladíssimo Ficou milionária, não? Não Nenhum autor fica, não sei Imagina, a gente faz tanto por amor, né Eu acho que é mais no carinho, sabe Não pela grana, imagina O livro, o nome Crônicas nuas De que você trata? Então, são crônicas do dia a dia Eu falo, é um olhar meu De fatos que talvez passem batidos Para a maioria das pessoas Que não observam atentamente As coisas que nos cercam E o nuas é no sentido De eu ter me desnudado mesmo Eu acredito que Eu escrevo com coração Com a alma Então acabou Que esse nome me veio Numa noite de insônia Uma inspiração Que muita gente me pergunta E o nuas é nesse sentido, sabe De eu estar desnudando mesmo Assim, eu estar me expondo mais Acredito São contos reais da sua vida Você é algum personagem? Sim, não, não tem Eu não coloco personagem É biográfico Não, não Não tem nada a ver comigo Aliás Tem, porque São fatos que eu vi ou vivi Né Às vezes eu escuto um papo De uma amiga Que te pergunta sobre Uma questão séria Como o aborto Que eu trato aqui também Numa das crônicas E aí eu boto meu ponto de vista A partir do papo que eu tive Assim, de como eu cheguei em casa Como eu me senti E tem gente que se identifica, né Cada pessoa se identifica Com uma crônica E graças a Deus Estão gostando, Fernando E a editora E a editora A editora de Ostri, então É de São Paulo O Alex veio pro Rio A gente fechou o contrato Eu fiquei bem animada Porque ele acreditou, né Uma pessoa que lida Com tantos autores E lê tantas obras bacanas Ele foi o primeiro Que me disse que valia a pena E apostou E a gente está aí Com dois meses de lançado Um bebezinho ainda E eu acredito Que vai dar tudo certo E o teatro Me perguntam muito Se o teatro está na geladeira Não está na geladeira Porque, telespectador No momento que eu estou aqui Entrevistando ela Eu estou sendo ator também É lógico Você como atriz Você joga no teu livro Eu jogo nas entrevistas Jogo nos palcos Que eu estiver apresentando eventos É toda uma vivência Não é isso? O teatro não fica adormecido Nunca? Não, jamais Estou completando 15 anos Como você iniciou dizendo Eu acho que é dom mesmo Eu amo muito o que eu faço Sempre fiz muito No carinho Com amigos Com espetáculos de amigos Com convite De gente que conhece meu trabalho Então as coisas vão acontecendo Eu geralmente fazia Um ou dois espetáculos por ano Agora, esse finalzinho do ano De 2012 pra cá Eu parei um pouco Só pra dar essa atenção Pra esse livro Que é um filhote Que está sendo meu xodó E aí eu não aceitei Por enquanto Tenho dois convites Na verdade De espetáculo Um infantil e um adulto Mas eu não quero pegar Porque eu me entrego muito Eu não sou de ficar fazendo Pela metade Se eu estiver no espetáculo Eu divulgo Eu compro a ideia Eu sou divulgadora Produtora Então eu não conseguiria Dar conta agora Aí eu estou preferindo Ficar só Na divulgação do livro Você como atriz Você se espelha Talvez como começou Sua carreira natural O cantor se espelhou em alguém Você tem uma paixão Por alguém no teatro Ator, atriz Olha Eu amo O Marcos Caruso Que inclusive Tem uma crônica No livro que eu falo dele Dessa inspiração Que ele me causa Quando eu assisto Em qualquer trabalho que seja Teatro, TV Cinema Qualquer obra que ele esteja É uma obra bacana Porque é inacreditável O talento E a generosidade Que esse cara tem Eu já falei isso pessoalmente E agora publiquei Falando dele Entreguei o livro Semana passada pra ele Ele ficou muito emocionado Foi lindo Então assim Ele é um grande ator Daqui, né Do que eu estou falando Do Brasil Eu gosto muito Eu gosto muito da Meryl Streep Que eu me identifico também Muito com o jeito Com a personalidade dela Não só enquanto atriz Mas como mulher Como postura Eu, enquanto autora Eu gosto muito Da Marta Medeiros Que é genial Assim, eu fico Babando com as coisas Que ela escreve Ela me toca Tão aqui dentro Que eu fico pensando Que se um dia Eu tocar com o meu livro Alguém Já valeu Sabe Seja uma pessoa Já valeu Você falou em filhotes Existe um próximo livro Um outro filhote No forno Tem Eu já me empolguei Já continuei a escrever E aí agora Eu sei como é A trajetória Como a coisa demora Então vai ser mais Pro finalzinho do ano Ou início do próximo Não é pra esse ano não Mas já tá Bom, tá lançado Crônica às Nuas Quem quiser Tá em todas as livrarias Não é isso? Tá Como as livrarias? Infelizmente Só estão em dois segmentos Tá na Livraria Cultura Na Rede da Cultura E na Saraiva São duas maravilhosas livrarias É só pedir E tá lá Obrigado Quer um telefone de contato Um site E-mail Pode falar tudo aqui Eu dou um site Que é www.catiasaules.com.br Lá tem tudo Solteira ou casada? Solteira 33 anos Solteira Pode isso? Não pode Gente, contato é só pro livro Por favor Ela está Ela está De repente se apaixonando por mim Obrigado Cátia Prazer Vim aqui Você realmente É Gente Carioca Obrigada É um prazer Beijo Uma atriz da melhor qualidade Um livro muito melhor do que atriz Quem sabe Fernando Resch Que é com a cultura Esse é meu guia Esse é meu guia Esse é meu guia Esse é meu guia Esse é meu guia